Olá, eu sou Maurício Casimiro e nesse vídeo eu quero trazer para você um gravador de som da NCH Software. A NCH Software é uma empresa que fabrica vários softwares utilitários, multimídia, para trabalhar com áudio, com vídeo, com imagens de excelente qualidade. E eu trouxe aqui um dos softwares que tem mais recursos de personalização para gravação de áudio para suas produções de áudio ou suas produções audiovisuais. Então ele serve para uma infinidade de pessoas profissionais e também para diversas necessidades. Desde instrutores, professores que gravam aulas e precisam de uma boa captação de áudio, um podcaster, um youtuber como eu que precisa de uma captação de áudio narrada, por exemplo. Você vai narrar vídeos, vai rolar o vídeo, vai narrar a voz em cima do vídeo. Você que vai fazer captação profissional de áudio para depois tratar e editar, a NCH Software também tem o Wave Editor, o editor de ondas, de áudio, que você pode utilizar logo depois que você capturou o áudio. Você passa já para a gravação ou armazena o seu áudio bruto, depois faz mixagem, depois faz gravação. Eu vou trazer no canal esses softwares também de edição e de mixagem. Hoje eu quero focar no RecordPad Sound Recorder, que é o nome inglês do gravador de áudio, o RecordPad. E aqui está em cima o ícone que leva para a Switch NCH, porque ela tem também a capacidade de você assinar ali, fazer uma assinatura de um pacote de soluções. Já você paga menos por isso, inclusive. Link na descrição para quem quiser testar e quem já quiser adquirir ou assinando uma licença perpétua, comprando uma chave de ativação, ou fazendo uma assinatura mensal, anual, dos softwares separados ou das suítes também da NCH. Então, eu já coloquei aqui na área de trabalho o atalho para ficar mais fácil de abrir. Olha lá, o RecordPad, versão 9.03 atualmente. E aí nós temos aqui a interface. Essa é a interface dele. É bem amigável. Você já vê que ele começa aqui, que ele está pronto. Ele está no zero aqui, está vendo? Mostrando que está pronto para gravar. E aqui ele vai mostrar, inclusive, o formato. Ele está utilizando um formato de 192 kbps no modo estéreo e na extensão de arquivo mp3, que é a extensão output, de saída. O arquivo bruto vai ser decodificado e vai ser renderizado no mp3. Mas você pode alterar todas essas configurações. Nós temos aqui, o que é isso aqui embaixo? O Drive Space. Eu tenho praticamente 500 gigas disponíveis aqui. Metade do meu disco, que é um disco de 1 tera. Porque se você for fazer um projeto, gravar um projeto de longa duração, você vai gravar, por exemplo, um audiobook. São vários capítulos, você vai gravar um livro. Tem que tomar cuidado com o espaço. Porque esse arquivo de áudio, sendo mp3 ou de outra extensão, vai gerar ali um espaço. Aqui embaixo, você tem exatamente as opções de saída, de formato de saída, que é o output aqui. Wave, W-A-V, mp3, A-I-F-F e Flack também. Então, as melhores opções com maior qualidade sonora e um menor tamanho ali. Inclusive, o Flack é muito compatível com o Mac também. Vale lembrar que ele é compatível com Windows, Mac, máquinas da Apple, iMac, Macbook, etc. iPad e iPhone. Tem essas versões específicas para cada um desses cenários de sistema operacional de dispositivos. E aqui, em Save to Folder, ele cria, na verdade, na instalação, uma pasta lá na biblioteca de músicas local. Então, se a gente apertar aqui o explorador de arquivos do Windows, no caso, estando no Windows, você que está no Mac, acessa o seu Finder, você vai encontrar aqui na biblioteca músicas, que é padrão do Windows, ou você vai encontrar uma pasta gerada com o nome do produto, que é Record Pad. Ele vai gravar aqui. Vou deixar até minimizada, porque quando eu gravar, eu quero mostrar para vocês que o arquivo de áudio vai para lá mesmo, depois da gravação. Aqui, em Output, é isso. Você pode clicar em Format Settings para poder mudar o formato desse MP3. Como é que você vai querer encodar esse MP3? Então, aqui, no CBR, que é o Constant Bit Rate, você pode ir de 8 a 320 bit rates, KBPS. Aí, aqui, selecionando High Quality Encoding, Slower, você tem uma alta qualidade de áudio versus um menor tamanho. Ele faz ali um bom balanceamento. Mas você também pode trabalhar com VBR, que é o Variable Bit Rate, o Bit Rate variável. Quando você seleciona essa opção, aí você vai poder variar do mínimo ao máximo. Mínimo é 8 e o máximo 320. E qual é a qualidade que vai? Não recomendo você colocar 0, senão fica muito ruim, mas vai de 0 até 9. Então, você pode trabalhar nesses dois modelos. E aqui, em Output, você tem o Channel Encode Mode, que seria o canal, o modo de encode. O estéreo é o padrão, para poder repetir aqui no áudio da direita e da esquerda dos fones, de quem vai ouvir, ou das caixinhas de som, monitor de áudio. Mas você tem o Joint, o Force e o Mono. Quando você quiser duplicar as pistas, por exemplo, aí já é no processo de edição. Você pode incluir também o CRC para detecção de erros. Pode dar um Restore Default aqui, para poder voltar para o padrão, cancelar ou aplicar. Isso porque a gente clicou nessa chavezinha, que já está no formato MP3. Se eu mudar o formato, eu vou mudar as variáveis desse formato também. Então, você começa a entender que é um software muito completo para gravação de áudio. E deixar tudo muito com a qualidade superior, a qualidade ajustada. Aqui em Save to Folder, você pode escolher uma outra pasta para salvar. Ele vai pedir para você buscar no explorador de arquivos, qual é a pasta que você quer salvar. Você pode criar uma pasta, uma biblioteca específica e salvar lá. Ou até salvar, por exemplo, já em uma pasta que é de nuvem, sincronizada, como OneDrive, Google Drive, Dropbox e por aí vai. Bem, fora isso, nós temos aqui em cima o Input. A gente estava falando do Output, que você pode, inclusive, retrair e expandir. Você tem o Input, que é a entrada de áudio. O que você vai configurar aqui? O seu microfone, a sua entrada de áudio. Eu estou usando esse headset aqui, que é justamente o Jabra BIS 2300. Para quem quiser testar, é um excelente headset. Estou com ele há mais de três anos. Ele parece novo, saiu da caixa, porque ele é um headset profissional da Jabra. Link na descrição para quem quiser comprar esse headset aqui. E você vai escolher o canal. Você tem o Windows Record Mixer, que é o mixer padrão do Windows, e o volume principal. Se você clicar na chave aqui, em Settings, ele vai lá para o mixer, para a parte de gravação. Ele vai trazer todos os microfones, as entradas de áudio, está vendo? Essa aqui, todas essas aqui estão escutando. NVIDIA Broadcast, que é o meu virtualizador aqui de Input. O Logitech Brio, que é a 10 webcam que você está me vendo aqui. Tem um microfone integrado. E o microfone padrão mesmo do meu Jabra, que é um headset. Bem, aí aqui em cima, você vai ter as options, as opções. Se você clicar, ele vai para as opções de gravação, porque a gente está falando de input. Mas você tem as guias aqui. Geral, gravação, saída, transmissão, chaves, hotkeys, que são os atalhos que você configura para os comandos do programa. Você pode configurar atalhos aqui para ficar bem mais rápido, usar o teclado. E as schedulers, os agendamentos, as automações que você faz para as suas gravações. Porque ele pode ser usado para uma infinidade de coisas, como eu falei, até para notas de áudio. Lembrou de uma coisa? Não quer perder tempo nem iniciando o software de digitação, um bloco de notas, porque tem que salvar, etc. Você pode, com uma combinação de teclas aqui no Hotkeys, configurar rapidamente uma combinação de teclas que você sabe qual que é. Em seguida, você já fala. Parou, ele tem uma tecnologia que detecta quando você para de falar e ele já salva o arquivo. Depois, você só transforma aquele arquivo de áudio no que você quiser. Se for uma nota de áudio, você faz uma transcrição, transcreve para texto e assim por diante. Então, ele serve para muita coisa. Clicando em Options, você vai para lá. Mas aqui, no menu dele, padrão, esse menu aqui na barra, na menu bar dele, você tem os menus separados. Está vendo? Aquelas mesmas guias se transformam nesses submenus aqui. Então, no geral, a gente vai ter o seguinte aqui, só para vocês entenderem. Vou deixar ele mais para cá. Espera aí, deixa eu dar um cancelar. Deixar ele mais para cá. E deixar essas opções aqui no centro. Olha só. Em Tone, ele está aqui. Sound, record, tone, when recording starts. Então, você quer que ele tenha um tom quando comece a gravar? Seleciona. Que ele mostre para você. Está gravando. Muito embora você vai ver aqui também. Só que não necessariamente você tem que ficar com essa janela em primeiro plano. Você pode querer minimizar para ver outra coisa. Ler um roteiro e gravar esse roteiro e assim por diante. Sound, stop, tone. Também ele vai falar para você. Vai emitir um tom quando estiver parando de gravar. Ou você quer que ele comece a gravar depois de quantos segundos? Então, apertou aqui o REC de gravar. Depois de quantos segundos você quer que esse Tone apareça para mostrar para você de forma audível que está começando a gravar? Startup. Você quer que ele inicie junto, que o software já inicie junto com o Windows, carregue junto com o Windows e fique pronto para receber as teclas de atalho, as hotkeys? Você quer que o áudio comece a gravar automaticamente quando ele inicia? Startup, que também é uma opção, você pode deixar um atalho na área de trabalho como eu deixei aqui. Você pode dar um PIN aqui, está vendo? Afixar na barra de tarefas. E ao clicar, ele não só abre a interface do software, a janela do software, como ele já começa a gravar. Essas opções você pode personalizar, tá? Olha isso aqui. Low Disk Space Warning. Então, se o disco começar a ficar com uma capacidade baixa, que é aquilo que eu falei, ele vai mostrar aqui para você, mas pode ser que você esteja com a janela minimizada e já esteja gravando há muito tempo. Portanto, o arquivo de áudio é ocupando muito espaço. Então, ele vai emitir um alerta ou vai parar de gravar quando atingir tantos megabytes faltando para encher o disco, para lotar o disco. E aí, aqui ele vai dizer o seguinte, você quer que ele pare, você quer que ele gere um outro arquivo, que ele notifique, você quer que ele notifique você quando estiver faltando mais megabytes ou menos megabytes e assim por diante. A base de cálculo é o megabyte, tá? Aí, nós passamos para a segunda guia que é o record, que seria a mesma coisa de vir aqui, tá? E vir em record. Então, portanto, eu não vou ficar voltando lá porque é a mesma coisa. Aqui você tem as configurações de gravação. Lembra que aqui a gente consegue estabelecer qual é o microfone e qual é o hardware que eu quero para fazer input, o device, o dispositivo de entrada de áudio e o canal? Então, aqui eu também tenho essas duas opções, mas Open Window Record Mixer, que é clicar nessa chavinha, leva para o mixer do Windows. Aqui, inclusive, ele está fazendo, olha só. Parei de falar, a barra ficou verde, né? Comecei a falar, foi lá para o vermelho porque, de fato, é em tempo real que ele está detectando os decibéis. Esses números aqui são os decibéis, tá? Aí você tem aqui Low, Good e Height. Muito alto, um som bom para você manter aqui, aqui seria um bom volume. Aqui seria muito alto porque já passou para o vermelho, você viu? E aqui seria muito baixo, né? Porque ele está mostrando no Low. Então, o cálculo que ele faz um balanceamento ali. Esse recurso é muito interessante. Ele é chamado de Voice Activate Level. O que ele vai dizer para você? Tudo que for menor do que o seletor aqui que você pode mexer para mais alto ou para mais baixo, quando ele detecta que ele sai de Good e fica Low, significa que ele está aqui, na verdade, está vendo a menos 18 decibéis para cá. Daqui para cá, ele detecta que é muito baixo ou quase silêncio. Quando você está gravando alguma coisa que você erra ou você, por exemplo, está lendo alguma coisa e gravando e você dá aquela pausa, depois você vai ter que editar isso, né? Esses silêncios, esses espaços, esses gaps, você tem que editar no editor de áudio. Se você ativa isso aqui, ele mesmo já cancela, ele já ignora esses espaços que não tem áudio, esses silêncios, esses períodos gravados de silêncio. E o seu áudio bruto já fica certinho sem esses silêncios, essas pausas aí, que geralmente são falhas, né? Aí você pode ativar e ainda criar novos arquivos de áudio quando volta a se afalar, quando volta a ter volume de novo. Então, se você só ativar, ele vai tirar os espaços de silêncio e deixar tudo num áudio só, num arquivo de áudio só. Se você ativar essa daqui de baixo também, ele vai tirar do final esse espaço que tem de vazio, de silêncio, e ele gera um outro arquivo para quando você começa a falar e vai montando diversos arquivos separados ali. Faz um split, né? Maximum Record Time, aqui ele está dizendo o seguinte, horas, minutos e segundos, o padrão dele é você gravar até 10 horas, que seria 9 horas, 59 minutos e 59 segundos. Se você acha que esse é um padrão bom para você não passar, então você deixa o padrão, senão você diminui. Qual é o máximo que você quer que ele grave para você? Menos, mais horas, está aqui, seletor para cima e para baixo, minutos, segundos e horas, tá bom? Quando atingir o máximo, o que ele faz? Ele simplesmente para de gravar ou ele vai criar um outro arquivo de mais 10 horas ou mais horas, né? Conforme suas configurações. E por último, você tem aqui Launch Recordings Window When You Stop Recording. Então, você quer que ele abra a janela com o arquivo automaticamente quando ele parar de gravar, seja porque ele atingiu o espaço pré-determinado, porque você clicou no Stop aqui, né? Ou porque você programou. O que ele faz? Ele simplesmente para de gravar e não faz nada, que é o padrão, ou ele já abre a janela de gravação para você ouvir o que foi gravado, fazer ali a análise, etc. Próxima guia, Output. A gente viu a Input, que é a saída, né? Agora a gente está vendo esse aqui de baixo, tá? Que é o Output. Então, tem essa opção, tá aqui, Format Set Instalar, como é que a gente faz o Bitrate aqui, né? O encoder dele. Aonde que vai gravar? Em Music Record Pad, a pastinha específica lá que eu falei que foi criada na instalação. Mas você pode mudar isso, como eu falei, muda por aqui, muda por aqui, enfim. E Output File Name, como é que vai ser o nome desse arquivo? Bem, o padrão é Use This, né? Use isso aqui, ó. Untitled, né? Que é sem título. E Outnumber, que começa com zero. Untitled, zero, untitled, um, dois, três e assim por diante. Ou você muda essas variáveis aqui. Ó o View Sample dele, tá vendo? Vai ficar com esse nome de arquivo quando você gravar. Se você fizer várias gravações seguidas, né? Então, 01, 02, 03, são as sequências dos arquivos para ter nomes diferentes. Você pode resetar e mudar, ou você pode criar um prompt, um file name com prompt diferente. Também personalizado. Ele é muito customizável, né? Próxima guia que é de transmissão. Olha só. Métodos de transmissão. Send Recordings by Email as an Attachment. O que quer dizer isso aqui? Envie o arquivo gravado. Cuidado com essa opção aqui, porque se o seu aplicativo de e-mail, ou se o seu webmail, não suportar arquivos anexos muito grandes, o e-mail não vai ser enviado, vai dar erro, tá? Então, saiba que se você selecionar essa opção aqui para transmitir, depois que ele gravar, ele não salva na pasta, ele já transmite e manda por e-mail. Aí você coloca lá no campo para, com cópia, e envia esse anexo para essa pessoa de uma vez só. Então, cuidado com o seu serviço de e-mail. Ele tem que suportar o tamanho do anexo que você está gravando de áudio ali, tá? Upload Record to the Internet using FTP. O FTP, que é aquele servidor de hospedagem de arquivos, né? Que você sobe na sua hospedagem lá de internet, de site, geralmente oferece serviço FTP. O FTP, ele é o avô do que a gente já tem hoje para serviços de hospedagem dedicados, né? De documentos como OneDrive, Google Drive, Dropbox, etc. Para quem ainda utiliza FTP, você vai colocar aqui as credenciais do seu FTP, né? O host, o username, a senha e o directory, né? O diretório lá, a pasta que você quer gravar, mandar para FTP direto, ok? Mirror Records to the Folder, então um backup drive. Ou um external, um aplicativo, né? Que aceite, que receba esse arquivo de áudio gravado. Você também pode configurar aqui o comando para enviar para esse software terceiro que você queira fazer essa integração. Aí você tem o prompt, prompt confirmation run automatically, automaticamente, né? Rodar automaticamente ou pela confirmação do prompt. E aqui em older você tem do not send when land is equal or less than... Ah, tá. Não enviar em nenhuma dessas opções de transmissão direta quando o arquivo ultrapassar tantos segundos de gravação. Aí aqui a base de cálculo é em segundo, tá? Vamos supor, você vai colocar lá tantos segundos que dá, por exemplo, duas horas. Não mandar mais de duas horas de gravação. Ou um minuto, o que você quiser aqui, porque a base de cálculos é segundo. Aí que é a menor possível, né? Não possível, porque tem milissegundo, mas milissegundo já é algo que não é tão humano, né? De se contar assim, não daria para gravar nada em milissegundos, tá ok? Bom, penúltima opção que é hotkeys, então adicionar. E aí você vai mudar aqui, ó. O que você quer fazer? Com essa hotkey você quer fazer um record, você quer fazer uma pausa, um stop, um play. Então aqui você configura, tá? Dá um change, muda, depois que você criou uma personalização, ou deleta, desconsidera. E no schedule você vai adicionar as automações. Qual é o nome? Vai dar um nome para esse agendamento aqui. Vamos supor que você quer gravar um áudio de uma reunião ou de um evento que está acontecendo, né? De um programa de televisão que está rodando, vai rodar. Você tem que sair, tem que ir para o trabalho. E enquanto você está no trabalho, está rolando aqui a apresentação. Você quer gravar o áudio dela, por exemplo, então deixa já o computador, a tela aberta, configura para a máquina não desligar depois de algum tempo de inatividade e faz um schedule aqui, tá? Uma vez só, qual que é o start time e o end time? E é o dia e a hora de início e de fim que você quer começar a gravação e dar stop na gravação automaticamente pelo software aqui, pela automação. Você quer que essa gravação aconteça, essa automação de gravação aconteça diariamente? Então, diariamente em quais dias e horários? Semanalmente em quais dias e horários e em quais dias da semana? Então, é bem configurável isso aqui, ok? E aqui, record even if the use is not logged in. Aqui é sobre estar logado, tá? Bom, eu vou dar um cancelar, tá? E aqui a gente destrinchou todas as opções dele. Agora eu quero que você veja, de fato, ele rodando, né? Vou dar um hack rápido aqui. Testando gravação, gravação de som, testando, recording, olha lá, os milissegundos rodando, os segundos, tá? Você pode dar uma pausa e ele junta e continua. Ou você pode, quando realmente finalizar, dar um stop, tá? Olha só, click to view recordings, então aqui é a biblioteca de gravação. Olha que bacana, ele abre uma outra janela, onde você tem, de fato, lá o nome que foi dado, untitled001. Se você quiser mudar aqui, já pode, tá? Botão direito, rename, olha lá, F2, como é no explorador de arquivos do Windows. Deixa eu te mostrar que realmente ele criou um arquivo do tipo mp3, lá na biblioteca de músicas e na pasta recordpad, que é o nome do software, tá vendo? Olha só, é um arquivo mp3, tá? Se eu excluir por aqui, ele exclui aqui, e se eu excluir pelo gerenciador aqui, ele exclui de lá, porque é o mesmo arquivo, ok? Bem, olha lá, pasta default, tá? View filter, para você filtrar, porque você pode ter muito projeto gravado aqui, muita coisa, muito trabalho gravado ali, ok? Você pode dar um play com 50%, né, na velocidade, olha só que bacana, para escutar mais rápido, né? O player tem essa capacidade, porque não sei se você viu, quando você seleciona um arquivo, você pode salvar ele como, né? Salvar de novo em outro lugar, deletar, mas você pode dar um play, olha que legal o play. Testando gravação, gravação de som, testando, recording, olha lá, os milissegundos rodando, os segundos, tá? Você pode dar uma pausa, tá vendo? Eu vou pausar, pausa, vou continuar ouvindo, ou vou dar um stop, eu tenho controle de volume aqui, eu vejo os decibéis, eu vejo o tempo, tá? Driver de som primário, eu posso mexer também, então é bem interessante esse software por conta disso. Quer enviar isso aqui por e-mail depois de gravado, não na transmissão? Pode. Quer fazer upload para serviços online de hospedagem como YouTube, Google Drive, Dropbox, OneDrive da Microsoft? Pode. Quer editar esse áudio? Aí ele vai chamar o editor de áudio da plataforma NCH, que eu vou trazer aqui no canal também, tá? Quer converter esse áudio para um outro formato? Um gravei em MP3, quero converter para outro formato. Ele vai chamar outro software da plataforma que também faz isso. Fazer um burn, queimar em um CD, por exemplo, ou acessar a switch dos outros softwares da NCH, tá? Então, vou dar aqui um delete para vocês, para vocês verem que ele deleta daqui e deleta de lá também, só para a gente finalizar. Então, para as suas composições de áudio aí, para os seus projetos, é muito, olha lá, está vendo? Deletou. É muito essencial, tá? Fora a qualidade técnica que esse software tem para aproveitar a qualidade do seu dispositivo, do seu processador, da sua máquina, para ter um áudio de qualidade, para compor os seus projetos aí, tá certo? Bem, link na descrição para quem quiser testar o Record Pad da NCH Software ou outros softwares da NCH. Também somos parceiros oficiais da NCH, o nosso link é o link direto que vai para o site da própria fabricante. Você não paga nada mais, nada menos por isso, mas ajuda o canal a se manter no ar, tá bom? Gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações, pode compartilhar com a sua turma, isso me ajuda muito, tá bom? E repetindo, link na descrição para quem quiser testar ou adquirir esse gravador de áudio aqui de excelente qualidade. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.